Olá, está no ar mais um podcast Pontos e Vistas. Que bom ter você com a gente para discutir os assuntos da sociedade civil, da cidadania e também, é claro, do mundo jurídico, porque afinal eu sempre digo que o poder judiciário, a justiça é o maior e mais importante poder de Estado. Isso não é só a minha opinião. Hoje nós vamos conversar com o doutor Diego Werneck, que é especialista, professor, doutor em direito pela Yale Universidade dos Estados Unidos, professor associado do INSPER, especialista em direito constitucional e escritor. Dentre seus livros publicados está este aqui, abre aspas, o supremo entre o direito e a política, fecha aspas, pela editora intrínseca. Nada mais apropriado do que os temas que estão sendo debatidos hoje. Nós vamos falar bastante sobre o Supremo Tribunal Federal, que está, como diria minha avó, na boca das Matildes. É uma expressão muito antiga, não sei se o doutor conhece. Seja muito bem-vindo, doutor Diego. Obrigado pela sua participação aqui no Pontos e Vistas. Obrigado, Sergei, é um prazer estar aqui. Hoje tem uma editorial do Estado de São Paulo, eu falo hoje, mas o podcast é gravado, então é dia 27 de junho, que estampa STF, de novo, usurpa papel do Congresso. Está aqui, editorial do Estado. E quando eu estudava muito constitucional, que eu sempre digo que é a mãe de todos os nossos direitos, eu me lembrava do jurista português Canotilho, que nos meus estudos dizia mais ou menos assim, o poder judiciário é um poder superpolítico, talvez o mais político. Não político partidário, mas pela abrangência que o impacto que suas decisões traz para uma sociedade. E está muito em voga essa questão do Supremo fazer um ativismo judicial, ter um papel mais político do que jurídico. O Supremo, ele usurpa papel, muitas vezes, do Congresso e do próprio Executivo, na sua visão? Sergê, e acho que a gente tem que dar um passo atrás e se perguntar por que a gente achou que era uma boa ideia, não só a gente no Brasil, mas as democracias ocidentais em geral, acharam que era uma boa ideia você criar uma instituição independente da política para resolver questões que são muito próximas da política, como você mencionou, tem alto impacto político. Isso não é acidente. Quando um tribunal como o Supremo decide sobre a constitucionalidade de certos temas que dividem a sociedade, que foram polêmicos no Congresso, que vão continuar tendo partes insatisfeitas e satisfeitas com o que quer que tenha prevalecido na política, quando um tribunal desses decide isso, nesse nível de generalidade, é para isso que ele foi desenhado. A gente desenha um tribunal constitucional para decidir essas questões que dividem as pessoas, que são importantes, que são explosivas, e a gente sabe que essa é uma instituição que vai fazer isso, espera-se, com um grau de independência da política, que você não vai poder tirar os ministros porque você não gostou da decisão, que os políticos não vão poder tirar os ministros porque gostaram, não gostaram da decisão. Então, tem alguma coisa nesse debate de usurpação de poderes, de lá e cá, que eu acho que é importante começar dizendo, tem uma parte do problema que não tem como fugir porque é a função desse tribunal. Você pode não gostar de um sistema de controle de constitucionalidade, mas se esse é o sistema que você tem, é inevitável que, em algum momento, esses juízes independentes vão estabelecer limites e declarar que outras coisas que os outros poderes fizeram, deixaram de fazer, não valem. Isso vai dar problema sempre, isso vai gerar crítica, isso vai gerar controvérsia sempre, mas isso não é um defeito do sistema, isso é o sistema funcionando. Agora, daí a você achar que todas as formas do tribunal exercer esse poder são igualmente legítimas, igualmente incontroversas, aí já é uma outra história. Então, vamos pegar um exemplo, se eu posso mencionar o exemplo da discussão sobre drogas. Claro, esse é um exemplo bom, até porque, já te interrompendo, o ministro Barroso, que preside o Supremo hoje, teria dito por várias vezes que a função em analisar esses casos concretos, inclusive com estipulação de peso de droga, era uma necessidade imperiosa, tendo em vista que tudo desagava lá, que aí talvez venha o encontro do que você falou do sistema. Por outro lado, existem os defeitos que você mencionou, mas eu quero te ouvir agora primeiro sobre a sua intervenção, depois nós vamos falar sobre os defeitos, que eles existem. Certo, certo. Acho que os defeitos ocorrem a partir de um poder que em si me parece justificado e controverso. O problema não é a existência desse poder em si, nem a independência com que ele é exercido. Então, se você tem um sistema de controle de constitucionalidade e você quer saber se é constitucional, ou seja, está dentro dos limites do poder do legislador, tornar algo crime, restringir a liberdade das pessoas para realizarem certos comportamentos, isso pode ser drogas, pode ser uma discussão de direitos reprodutivos e aborto, é muito estranho você achar que isso não é uma questão para o Supremo decidir, qualquer que seja a decisão, mas que não é um tema que deva ser levado ao Supremo. Então, nesse nível de generalidade, acho que é legítimo que o Supremo enfrente esses temas. É esperado, seria estranho se um tribunal constitucional não enfrentasse essas questões. Aliás, só um parênteses, nos anos 90, o Supremo era criticado porque justamente não tinha uma pauta de direitos fundamentais, era muito restrita, tinha uma atuação mais na esfera penal, em alguns temas de direito penal, mas é uma série de temas que surgem nos últimos 20 anos na pauta do tribunal, envolvendo dimensões de igualdade, liberdade, identidade, que não apareciam nos anos 90, e o tribunal era, a meu ver, corretamente criticado por não enfrentar essas questões. Bom, agora onde surgem os defeitos? As falhas, os defeitos. O problema é que nem tudo que o Supremo faz ao lidar com essa pauta que vem de fora, como você apontou e como o ministro Barroso apontou, as pessoas levam os problemas para o Supremo com uma posição que querem ver prevalecer, mas levam esses temas sabendo que é o tribunal que vai decidir. Tem maneiras muito diferentes de você responder essas questões. Então, esse caso de drogas, por exemplo, da lei de drogas, ele ilustra algumas das questões em jogo. Uma coisa é o tribunal decidir se o legislador tem poder ou não tem poder para criminalizar uma conduta que tem certas características, que, a princípio, não causa dano a terceiros, se você vai nessa linha de argumentação, que, a princípio, reflete uma expressão de autonomia. Essa é uma discussão constitucional por excelência. Uma outra discussão é você saber qual seria, por exemplo, o número exato de gramas que você deveria determinar como diferenciador entre a posse e o tráfico. Essa não é uma discussão constitucional. Você pode até achar que tem um problema constitucional no tratamento desigual com que essas regras são aplicadas pelas autoridades policiais, judiciais no Brasil, que é um ponto que foi muito importante para o Supremo. Mas, quando o Supremo entra nesse papel de definir qual o número, 40 gramas, 50 gramas, 100 gramas, ele fica mais exposto, sim, a uma crítica que, a meu ver, é relevante, que é, mas qual a diferença final entre isso que você está fazendo e o papel das autoridades sanitárias e o papel do legislador? É mais fácil você defender o papel do Supremo, mesmo que sobre temas políticos, quando o papel dele é dizer pode ou não pode. Aqui tem um limite, você ultrapassou esse limite, errou, faz outra lei, essa não vale. Aí é fácil de defender. Quando, porém, a discussão começa a virar qual a lei que eu acho que o legislador deveria ter criado, no detalhe, qual a política que eu acho que funciona bem para as finalidades constitucionais, que é um tipo de discussão que tem aparecido com muita frequência no Supremo, acho que o tribunal se expõe mais, e, a meu ver, com alguma razão, a críticas de que aí a função já começa a ser diferente de controle de constitucionalidade, diferente de estabelecer limites e começa a ser fazer escolhas. Pegando carona nesse teu raciocínio, ontem teve um debate entre o ministro Barroso e o ministro Alexandre Moraes sobre a questão do alto de flagrante, que é o termo que é colocado, inclusive, para esse tipo de crime que tem que ser registrado na delegacia. E o ministro Barroso, a toda forma, queria evitar que a pessoa fosse levada à delegacia, que é justamente por conta desse constrangimento. Aí o ministro Alexandre falou, mas o que o policial vai fazer no meio da rua? Vai ter até alguns memes já, os policiais com uma balança, para que o policial pese no meio da rua. Aí o advogado vai falar, mas essa balança está calibrada? Qual é a legitimidade? Então, essa é a minúcia que você se refere, que acaba extrapolando, porque a impressão que deu é que ambos estavam entrando, se esmiscuindo numa outra área que não é deles, e querem colocar na súmula e fazer valer como regra para que a polícia, para que o judiciário... É daí também? Esse é um ponto? E acho que esse exemplo que você deu ilustra como que é difícil legislar, criar regras para contingências futuras que sejam boas para uma generalidade de casos e que vão gerar problemas imprevistos. E juízes são muito bons, no geral, em pegar leis gerais e identificando problemas nos casos concretos na sua aplicação. Judiciário desenhado para fazer isso bem, entre outras coisas. O Congresso vai estar pensando de forma mais ampla. O problema dessa discussão é que você vê também o Supremo pensando como legislador mesmo. Eu tenho que criar regras. Eu não estou só dizendo o que a Constituição exige ou não. Eu quero criar regras que sejam boas, que funcionem bem para certos parâmetros que podem ser inspirados na Constituição, mas são escolhas. E aí começa a ser uma conversa sobre qual a melhor política, qual a melhor regra. Juízes são bons encontradores de problemas em regras gerais ao longo do tempo, em casos concretos, depois que os problemas vão aparecendo. Eu achei que era os advogados que fossem bons nisso. Deixa eu reformular. Com advogados que apontam esses problemas, o sistema de justiça os identifica, mas você tem toda a razão. Porém, quando o juiz se coloca na posição de dizer, deixa eu antecipar aqui todas as contingências, todos os problemas, uma hora isso também começa a ficar muito indistinto da função do que é o legislador. Então, me vem à cabeça, eu até anotei aqui, algumas questões que a impressão que eu tenho, muito enraizada, ela aconteceu, meu caro, quando a gente fez o nosso estatuto da OAB. Na época, o presidente era o Batoque, o OAB federal, a gente fez o nosso estatuto. E lá no estatuto, o legislador disse que o advogado fala depois que o desembargador apresentar o primeiro voto. Está na lei. O que o Supremo, no Madin, apresentada pela Associação de Magistrados Brasileiros, questionando no controle de constitucionalidade, o Supremo não disse se era inconstitucional. Ele disse o seguinte, não tem cabimento que o advogado fale depois de um juiz. Isso é completamente fora do espírito da decisão, do legislativo. E por aí vai, por exemplo, a questão dos poderes investigatórios do Ministério Público. está expresso na Constituição que é a prerrogativa da polícia. O Supremo, numa votação apertada, acho que foi 6 a 5 na época, disse, não, o Ministério Público tem o poder de investigar, sabe por quê? Porque tem muita corrupção na polícia. E por aí vai. Eu, nos planos econômicos, que às vezes o Supremo fala, não, nós vamos tomar essa medida aqui, porque isso aqui pode trazer um rombo para o governo. Então, essas pequenas interpretações políticas que trazem esse desassossego. E com razão, porque tem coisas que a sociedade vai acomodar ao longo do tempo. Claro que o legislador erra. Por exemplo, na Crimes Edondos, tiraram a progressão totalmente. Tem gente que vai achar que eu que estou errado, que não pode progredir. depois de 13 anos, o Supremo vai lá e fala, não, pode progredir. Me fala sobre isso. É, eu acho que é importante distinguir duas coisas, Sergê, uma é, em tese, dá para a gente afirmar, eu acredito que uma boa maneira de colocar a questão com clareza em tese é, o papel do Supremo não é garantir que as leis sejam boas. Isso. É garantir que elas sejam constitucionais. Em tese, essa distinção é ótima, ela é clara. Bonita, é bonita, mas na prática... Na prática é muito difícil e eu estou preparado a reconhecer que tem muitas coisas que envolvem discussões de constitucionalidade que vão estar numa área cinzenta, que é difícil, sobretudo quando o Supremo faz a interpretação conforme a Constituição. Às vezes a lei tem um pequeno problema que você consegue evitar declarar em constitucionalidade fazendo um pequeno ajuste na hipótese de incidência da lei, sem querer, entrar aqui em termos muito técnicos de controle de constitucionalidade, mas às vezes é só, olha, faltou só dizer que não se aplica a essas situações, o resto está ok. Então, conforme o Supremo vai desenvolvendo novos instrumentos para decidir essas questões complexas, vão aparecendo uma série de zonas cinzentas que eu acho que a gente tem também que aceitar que vão acontecer. O que me parece preocupante não é que exista a clareza em tese, em alguns casos a gente não vai saber como aplicar esse critério, o que é legislar, o que é julgar. Mas me parece que o que é preocupante é abandonar esse critério, abandonar essa distinção. Acho que é importante que haja crítica pública e é importante que os ministros também se preocupem em justificar o que estão fazendo nesses termos, dizendo, olha, legislar seria isso aqui, a gente não está legislando, a gente está indo até aqui. Então, eu estou disposto como cidadão a aceitar que tem casos em que eu vou dizer mas o Supremo aí foi longe demais, legislau, e outra pessoa vai dizer não, na minha interpretação da Constituição isso que você está dizendo não procede. É do jogo, mas é importante que o jogo seja pautado por esse critério, que não seja normalizado que a função de julgar inclua tranquilamente a função de formular as melhores regras que os ministros quiserem. Isso é o problema para mim. Desculpa, nós estamos conversando com o professor Diego Werneck que é especialista em direito constitucional. Desculpa fulanizar, mas para que as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast eventualmente estão muito abaladas por essa decisão do Supremo e tudo mais com relação às drogas. Eu vou tentar trazer de novo o tema só para exemplificar para aquele que não é operador do direito que já captou a sua mensagem em relação à parte geral. Nesse caso, por exemplo, o Supremo quis demarcar que houve uma descriminalização e não uma despenalização somente. Ou melhor, que a despenalização já descriminaliza porque é constitucional que não há crime sem pena. A grosso modo foi isso. A lei continua a mesma. Tem lá advertência, tem lá reeducação, tem tudo lá, não mudou. só que aí começaram a fazer essa questão do peso, da droga, do detalhe e fica uma regra de transição até que o legislador se adapte. Só que o legislador inconformado é capaz de falar não, é crime mesmo e não tem regra que proíbe, que proíba o que as pessoas chamam de revanchismo. aqui, como o ministro Luiz Fux disse que não é o Brasil, não é um governo de juízes, mas não houve um claro, uma governança inadequada nessa questão das drogas? Uma governança, acho que vários setores do Estado brasileiro tiveram suas parcelas de responsabilidade por esse problema. O Congresso criou uma lei que foi importante, mas que na sua aplicação se mostrou falha na falta de um critério objetivo, pelo menos alguns parâmetros para diferenciar o usuário de traficante. Agora, esse problema do Congresso, ele existe, tem que reconhecer, a lei tem seus problemas e vários ministros do Supremo apontaram isso. Por outro lado, esse é um caso que está no Supremo há mais de uma década. Eu acho importante enfatizar isso também. os ministros do Supremo o tempo todo apontando para os problemas do Congresso e das autoridades sanitárias ao lidar com essa falha da legislação, uma legislação que tem pontos positivos, mas que se mostrou insuficiente, mas eles também estão desde mais de uma década. Acho que esse caso tem oito anos, nove anos, que está no Supremo, 2015 talvez. E alguém teve coragem, no caso, o presidente, de colocar para votar. Sim, sem dúvida. então é importante que a gente aloque um pouco a responsabilidade entre todos. Dividir a responsabilidade. O Supremo está enfrentando com coragem um problema importante, é verdade, mas também se atrasou. Também houve aí um grande atraso do tribunal ao enfrentar esse tema. E eu acho que um recurso importante para evitar esses problemas de governança no futuro é o tribunal chamar os outros poderes à sua responsabilidade, não dando bronca. Acho que isso não adianta nada. Mas estabelecendo um prazo, dizendo como era, por exemplo, o voto do ministro Fachin, acho que o ministro Toffoli em algum momento do voto disse vamos estabelecer um prazo para que as autoridades sanitárias e o Congresso determinem critérios mais precisos, senão vai começar o voto original do ministro Toffoli ia nessa direção, o voto do ministro Fachin, que é um pouco dizendo olha, é inconstitucional não ter esse critério, mas vocês me digam qual é o critério. Essa me parece uma posição moderada nesse sentido. Claro que ela pode não funcionar, claro que o Congresso pode voltar ou a Anvisa podem voltar com um número que seja inconstitucional de novo, que seja inadequado, mas isso é do jogo. É a gente deixando essas autoridades diferentes se mexerem. O ponto é, o Supremo resolveu, está enfrentando um problema que existe que é importante, mas não dá para achar que o Supremo é o resolvedor geral de problemas da República, que ele vai conseguir. Então agora, todos os problemas, consequências não antecipadas desse número que eles fixarem, como isso vai ser aplicado por autoridades policiais e judiciárias, a gente não sabe como isso vai se desenvolver ao longo dos próximos anos. O Supremo cumpre um papel importante, mas é muito importante que a gente entenda que é um papel limitado, não vai ser um passe de mágica que a responsabilidade de todos está equacionada agora com essa decisão. Ainda tem, me parece muito para o Congresso, para as autoridades competentes para esse tema, adotarem uma série de medidas que vão precisar ser adotadas para que os objetivos dessa lei, os objetivos de uma política que tem que ser, tem que ter o desencarceramento também, sejam de fato atingidos. Olha só, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai continuar falando do Supremo que está na Berlinda, não por acaso, afinal de contas em uma república quem tem a primazia de errar por último sempre acaba tendo mais críticas, eu acho que esse também é mais um ponto que eu vou abordar com o doutor Diego Werneck que aqui no nosso podcast Pontos e Vistas está abordando o tema, então a gente já volta, não percam daqui a pouquinho. Você conhece todas as suas prerrogativas profissionais? Grande parte da advocacia não tem conhecimento de seus direitos que garantem uma atuação plena e a defesa irrestrita dos seus clientes. Pensando nisso, a OB São Paulo criou a Escola de Prerrogativas em parceria com a ESA, a Escola Superior da Advocacia, uma iniciativa pioneira que oferece workshops gratuitos em todo o Estado. Fique sempre atento às nossas redes sociais e saiba como participar dos workshops. Muito bem, estamos de volta a apresentar o nosso podcast Pontos e Vistas aqui da OAB de São Paulo que hoje tem a honra de receber o doutor Diego Werneck que está batendo um papo com a gente sobre direito constitucional, papel do Supremo, que é quem está na Berlinda até por conta dessa decisão recente sobre as drogas, sobre a descriminalização, a despenalização. E a gente estava falando no bloco anterior, doutor Diego, sobre essa questão da exposição, que isso hoje tem gente que põe a culpa nessa, digamos, nessa dinâmica do Poder Judiciário que está muito exposta. Tem até aquela frase, o juiz fala nos autos. Tem gente que culpa a TV Justiça e eu não sou entusiasta dessa tese, eu acho que o Poder Judiciário inclusive está na Constituição, os atos são públicos. o problema é dos juízes, eu não sei. Você vê também nessa questão da exposição algum problema com relação às tomadas de decisão, seja por vaidade, por ego, por... sei lá, o presidente do Supremo, se eu fosse presidente do Supremo, eu falo o seguinte, cada um aqui tem 15 minutos para falar, igual advogado. No máximo, uma intervenção ou duas, porque não tem sentido também, na minha visão, o ministro falar por duas horas e meia, ele põe lá o voto na internet e fala, olha, eu estou decidindo assim, quem quiser saber a minha opinião por completo, vai lá, acesse o site, estou errado ou não? TV Justiça, acho que é um dos grandes temas da área do direito constitucional de debate e controvérsia dos últimos 15, 20 anos e eu concordo com você, Sergê, mas somos minoritários, acho que no geral as pessoas acham a TV Justiça a culpada por muitas coisas, e eu concordo que ela não me parece a culpada por muitos dos problemas que a gente vê, eu vou chegar nos problemas, mas antes, por que eu acho que a TV Justiça não explica tudo ou não é a culpada de tudo? Se a gente olha globalmente, tribunais aumentaram sua exposição em vários países, a cobertura da imprensa sobre tribunais em vários países mudou, ministros estão aparecendo mais individualmente, dando mais declarações públicas, isso aconteceu na Corte dos Estados Unidos, isso acontece no Tribunal Constitucional Alemão, país em que tradicionalmente os ministros eram mais discretos, tem sofrido uma transformação também, e além disso, conforme tribunais vão ganhando poder, é natural que eles atraiam mais atenção, natural e positivo, acho que seria estranho num país em que um tribunal exerce tanto o poder quanto o Supremo, que a imprensa não cobrisse minuciosamente o que o ministro fez, com quem ele ou ela se encontram, que declarações ele ou ela deram, eu acho que essa atenção pública, em alguma medida, é um reflexo positivo, bem-vindo, de um tribunal que exerce um grande poder numa democracia, mas que é um poder que a gente precisa, mas que tem que vigiar, tem que olhar com atenção, um grande poder para os juízes independentes. E o que mudou no mundo? Acho que a TV Justiça teve ali um papel importante no Mensalão, sobretudo, há 10 anos, no julgamento do Mensalão 2012-2013, em que ela era ali a principal produtora de imagens sobre um julgamento criminal em tempo real, com os ministros ali se digladiando em posições, teses diferentes, mas eu acho que se a gente olha um cenário de forma um pouquinho mais ampla, a gente vê que a relação que a gente tem com a informação e a tecnologia da comunicação de massa mudou de uma forma brutal nos últimos 15, 20 anos. Acho que seria difícil imaginar que na ausência da TV Justiça, hoje no Brasil, as pessoas não fossem saber quem são os ministros, não fossem ter fotos de todos eles e elas e memes e críticas que você recebe no WhatsApp com a foto do ministro. Acho que isso aconteceria de qualquer maneira. Então a TV Justiça teve um papel, mas ela não explica tudo. Fazendo um recorte, porque agora você me fez refletir, realmente você tem razão, acho que foi no Mensalão que começou a ter essa escalada de animosidade. Eu lembro que o ministro Joaquim Barbosa, discutindo com o ministro Lewandowski, fica até caricato, porque o ministro Lewandowski falou, eu peço que vossa excelência se retrate. O ministro Joaquim, não vou me retratar. E para xingar, e começa a usar o vossa excelência, tem capangas, e fica uma coisa muito caricata e acaba trazendo. Então eu acho que é mais da formação também do juiz saber que eu estou na televisão, eu estou aqui, nós dois estamos aqui no podcast, claro que nós temos liberdade para falar o que pensamos, mas a gente carrega uma responsabilidade inerente a estar aqui num podcast que é da casa da OAB, centenária, com história de democracia, um pouco o comportamento mesmo. Eu acho que se você parte desse princípio, o que você está vendo ali é o comportamento, você poderia se perguntar se a gente não estivesse com as câmeras, se a gente não estivesse olhando o que está acontecendo, será que seria muito diferente o comportamento? Há quem afirme que sim. É o que o pessoal defende, o pessoal é muito letrado, tira a televisão que melhora. Ué, mas fecha o judiciário então? Eu sou cético também em relação a esse argumento e a viabilidade prática disso, mas sobre a TV Justiça é uma controvérsia que existe na área, mas eu no mínimo pontuaria isso, não vamos colocar toda a culpa na TV Justiça porque o mundo mudou, a sociedade brasileira mudou e um tribunal que com esses meios de comunicação de massa, da maneira como a tecnologia funciona hoje, exerce esse poder, não estaríamos num cenário diferente, eu acho, hoje sem a TV Justiça. É uma, é um, como a gente diria, é um chute educado, não temos uma comprovação empírica disso, mas a minha, minha leitura é de que se fez diferença não é o que explica onde a gente está hoje. Por outro lado, tem a parte que eu acho que não é estrutural e que não é inevitável, eu acho que há escolhas individuais de ministros, não de todos, mas de alguns ministros a cada geração do Supremo nos últimos 20 anos, sobretudo, que aumentam essa exposição e que não só aumentam a exposição do tribunal, mas que a individualizam, que promovem a exposição na primeira pessoa, né, eu quero que as pessoas vejam que sou eu, ministro X, ministro Y, com o meu estilo, com as minhas ideias, as minhas idiosincrasias, o meu jeito de votar, o meu vocabulário, eu acho que esse, isso me parece, eu não acho que isso seja, eu não vejo nenhuma relação necessária entre isso e como o ministro de fato decide, que é uma preocupação que as pessoas têm com TV Justiça, exposição também, me preocupa mais a maneira como as pessoas percebem o ministro e o Supremo. Que é um pouco, comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Exato. E eu acho que o ministro e a ministra que estão aparecendo o tempo todo, falando em primeira pessoa, sobretudo fora de uma posição institucional, a gente precisa lembrar que existe presidência do Supremo, presidência do TSE, que sempre vão falar mais, sempre vão ter o papel ali de, né, ser porta-vozes do tribunal e na relação com os poderes e com a opinião pública, mas é uma posição que já foi muito erodida também. Hoje, não dá mais para dizer que falar pelo tribunal é uma prerrogativa ou um monopólio, muito menos um monopólio, do presidente do tribunal. A gente vê os ministros o tempo todo se dirigindo, dando entrevista, falando sobre a conjuntura, falando sobre casos pendentes de julgamento, inclusive emitindo temas sobre questões da ordem do dia. Isso me parece ruim. me parece ruim por alguns motivos. Primeiro, porque isso é uma manifestação de poder, para mim. É uma maneira pela qual esses ministros, eles sinalizam para fora o que eles querem tentar convencer as pessoas que vai ser a decisão do tribunal. Então, olha, eu não vejo isso com bons olhos, não. Fazendo isso, você está mudando o comportamento de atores fora do tribunal. Você está dizendo não tente fazer isso porque se chegar uma ação aqui, o resultado você não vai gostar. Então, quem fala publicamente sobre esses temas muitas vezes está sinalizando um caminho e quer incentivar atores fora do tribunal a seguirem por esse caminho. Você está meio que antecipando a ameaça de uma decisão futura porque, afinal, você não é qualquer pessoa dando opinião. Você é o ministro supremo que vai decidir isso. Você não é qualquer pessoa. Isso nos remete a uma outra questão que tem a ver diretamente com a formação do magistrado que hoje, por lei, ou ele é concursado e surgiu um debate recente agora na sociedade civil, muito por conta do julgamento da Lava Jato, do Mensalão, menos, embora o ministro Joaquim Barbosa tenha incorporado um papel de um juiz herói porque era punição, mas fez diversos papelões em termos de formalidade. Hoje, as pessoas entendem. É um pouco aquele pimenta nos olhos dos outros é refresco. As pessoas estão sempre olhando para... Aí já a gente vai para uma outra questão. Deixa eu voltar, senão eu me perco. A formação do juiz. Você que é professor do INSPER, você forma muitos estudantes para ser juiz, advogados e promotores, ou delegado, ou enfim, ou possam usar a formação de bacharel para outra coisa. Primeiro, duas perguntas em uma. Você é a favor da mudança dos critérios para a escolha de ministros do Supremo e se você é a favor como eu sou numa mudança do concurso público de uma maneira um pouco mais efetiva em que o juiz não seja obrigado a tirar 10, 9, mas que seja ali aferido se ele sabe conversar, se ele é um cara vocacionado para ser juiz. Porque a gente sabe que tem gente que não nasceu para lidar com gente, porque às vezes nem gosta de gente. Não estou dizendo que todo juiz seja assim, mas tem uma parcela deles assim. Você acha isso ou não? Certo. A primeira pergunta sobre critérios do Supremo. Primeiro, porque o Supremo você tem que ter a elibada reputação e o notório saber jurídico, mas tem gente que defende mandato para poder diminuir, por exemplo, entra o ministro ruim, ruim formalmente e no mérito também, aí ele fica menos tempo. Mandato, escolha diferente, lista, enfim. Bom, esse é um tema também o cobertor é muito curto. Qualquer sistema que você adote vai ter uma vantagem e vai criar outras desvantagens. O nosso sistema ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Eu acho que o fato de ser um sistema de indicação política por atores políticos, o presidente indica, o senado confirma, no caso do Supremo, não me parece ruim, me parece positivo, porque você quer, já que essas pessoas vão exercer tamanho poder depois no futuro sobre questões que são muito próximas da política, é importante que numa democracia haja um controle por quem tem voto, o que significa que o controle é nosso, o controle é por pessoas que votam em pessoas que vão escolher ministro do Supremo. Isso funciona assim na esmagadora maioria das democracias ocidentais, mas isso não exclui reformas que procurem, por exemplo, aumentar o grau de independência dos ministros, aumentar a confirmação de uma trajetória que evidentemente exiba essas características de saber jurídico, reputação ilibada, e aí eu acho que no Supremo a gente poderia imaginar que tem mudanças, uma mudança muito simples que eu menciono no meu livro, que eu acho que teria efeitos positivos, é elevar a idade mínima, se a gente eleva a idade mínima para ser ministro do Supremo para, não sei, 50... Hoje qual que é? Hoje é 35? 35. É igual para o presidente da república, muito jovem para ser ministro. A gente teve o Toffoli com 41, o ministro André Mendonça, não sei, jovem, embora tenha na área criminal, eu estou achando que tem uns votos interessantes, muito interessantes, gostei muito do voto médio dele na questão da invasão do Congresso, ele considerou um crime, mas no seu livro você defende que tem que ter mais maturidade, juiz também, tem juízes que são, não aqui no Brasil, embora lá nos Estados Unidos o modelo seja diferente, tem eleição e tal, lá também tem uma idade mínima para ingressar. Você tem sistemas muito diferentes lá nos estados, tem até estado que tem eleição, que é um sistema que só tem em alguns estados americanos e na Bolívia para o Tribunal Constitucional, e os estudos que a gente tem não são muito promissores em termos do que isso indica sobre o comportamento. A Bolívia me parece não está em condição de dar aula de democracia, teve um tanque lá empurrando a porta do presidente, parecia um seriado que eu não sei se é da Bolívia ou da Venezuela, do Chaves, parecia um seriado, o presidente falando o senhor volte para casa, falando para o general, o general não vou voltar, o que é aquilo, gente? Que coisa mais... É, e assim como vários estados americanos, americanos também, o que tem acontecido é de deixar os cabelos em pé em termos de ataques a instituições, mudanças legislativas adotadas para impedir eleitores do outro partido de conseguir votar. Tem estados americanos que estão também em pé de guerra em termos de tensão política e de uso das instituições para fins questionáveis. E uma das coisas que se aponta quando você tem eleição é que muitas vezes esses juízes tendem a decidir de forma muito alinhada com quem financiou as suas campanhas porque eleição é campanha. Não tem jeito, você não vai conseguir ter eleição para juiz e achar que vai ser numa rede social uma votação e ponto. Vai ter dinheiro sendo gasto para as pessoas atingirem eleitores, conseguirem votos. Então, só observando aqui que o sistema de eleição é muito excepcional no mundo e não me parece positivo. mas no caso do Supremo a indicação política me parece positiva pela natureza do cargo diferente do judiciário em geral. Claro. E me parece que já que é muito difícil você aferir saber jurídico e reputação ilibada é necessário, o critério importa mas é controverso. Sim, claro. Então, uma trajetória mais extensa me parece que já deixaria mais difícil chegar a alguns casos controversos. Mitigaria os danos. Mitigaria os danos, tornaria mais fácil, tornaria mais difícil que cheguem lá casos em que a trajetória às vezes você não sabe a pessoa é muito jovem como é que você vai ter que forçar uma narrativa de que a pessoa fez grandes coisas. É natural que ninguém tenha chegado no topo da sua carreira ou mesmo perto do topo da sua carreira no direito com 40 anos com 30 e poucos anos. Essa é uma profissão de experiência de maturidade de vivência também. E você precisa de uma dose grande de estadismo para estar no tribunal como supremo. Tem uma questão que me assombra que é a questão de matéria de suspeição. O próprio ministro Toffoli não se declarar suspeito logo chegando já vai julgar o Mensalão sendo que ele atuou como assessor de um dos acusados. Eu acho essas questões e aí não tem quem controla o Supremo. O pessoal fala mas quem controla o Supremo? Esse é um problema e talvez seja o problema mais difícil de todos que você perguntou até agora, Sergei, porque de um lado essas pessoas são independentes esse poder tem que ser independente porque você não quer que decidam com medo de retaliação com medo de desagradar políticos interesses públicos privados poderosos eleitorais a população é para isso que serve essa independência. Por outro lado quando você dá independência você cria um escudo que pode ser usado também para comportamentos que você não gosta e que não são o que você queria proteger quando você criou a independência aí você pensa ótimo, então eu vou reduzir um pouquinho a independência vou colocar um mecanismo de controle só que aí esse mecanismo de controle se você não tomar cuidado ele não vai ser só um pouquinho ele vai começar a erodir a independência porque quem vai usar esse mecanismo de controle vão ser políticos que podem ter ótimas razões mas podem estar só insatisfeitos com as decisões que os ministros tomaram então esse é um dilema muito difícil eu não acho que a gente tem uma boa resposta não tem um sistema perfeito na área de direito constitucional o que a gente sabe é que países em que se tornou em que é muito fácil você tirar o ministro por uma acusação que pode ser relevante pode ser um problema na conduta dele a coisa não terminou muito bem isso foi usado muitas vezes em processos antedemocratórios processos ditatoriais até eu já entendi na sua visão qual que é a alternativa de tudo isso alternativa e a gente vê lideranças com enorme poder de mobilização que não vão para esse teu pensamento não discutem mandato de juiz não querem saber de mudanças apenas e tão somente conclamam o povo a reagir sim e que dão margem a esses processos que a gente vê processos que são legítimos mas é uma linha muito tênue que separa entre a barbárie o caos que aí sim seria o fim sim então o que você defende é esse modelo é o complicado é que nem a frase da democracia do Churchill que imputa a Churchill mas não se sabe se foi ele mesmo que disse que é o pior mas não tem outro melhor é mais ou menos por aí o que concordo e implica reconhecer que existe um problema o nosso sistema não é que ele está funcionando perfeitamente a gente está tendo muitos exemplos do preço da independência a gente viu exemplos da vantagem da independência em que os ministros do Supremo foram decisivos pensa por exemplo no arco da Covid-19 como foi importante o papel do Supremo de contenção de algumas coisas alucinadas na minha avaliação sim mas na avaliação de milhões de pessoas o Supremo errou o presidente na época estava certo tem controvérsia então a controvérsia ela é mas o Supremo tem que decidir pode errar mas alguém teve que decidir porque qual que era o caminho na época era uma guerra entre estados e executivo federal exato e se o Supremo ali não tivesse independência não sei se ajudaria o país um tribunal que pudesse ser capturado pelo executivo qualquer executivo da vez qualquer executivo isso é muito muito perigoso e a gente não falta exemplos vizinhos e na Europa de processo em que isso aconteceu então eu quero dizer que a gente paga um preço pela independência esse preço é importante mas a gente está com exemplos muito agudos desse preço pesando na pauta pública nacional nos últimos anos a gente pode esperar dos ministros antes de mais nada que eles se moderem que eles publicamente se comprometam com esses critérios porque o que está acontecendo que me parece perigoso não é o ministro errar aqui e ali e ter uma conduta isso acontece também em qualquer lugar a ministra falecida ministra Ruth Ginsburg da Supermã Corpo dos Estados Unidos fez um comentário sobre o Trump na eleição de 2016 fez um comentário negativo que talvez se ele fosse eleito ela sairia do país ela foi pesadamente criticada ela disse isso disse mas ela foi pesadamente criticada não pode falar isso exatamente ela foi pesadamente criticada tanto por jornais democratas republicanos progressistas conservadores todo mundo criticou alguns dias depois ela soltou uma nota dizendo eu errei um juiz deve ser mais circunspecto do que isso não deve fazer comentários sobre processos eleitorais e eu vou ser mais circunspecta no futuro então não é o não errar é o sinalizar publicamente que olha a linha é essa todo mundo concorda que a linha é essa então pode ter um mecanismo imperfeito de fazer valer mas tem a linha então dentro desse linha de raciocínio você citou por exemplo a idade que seria um limitador ou um mitigador de danos existe um mecanismo de controle no Brasil que foi instituído pela reforma do judiciário emenda 45 de 2004 que é o conselho nacional de justiça e o conselho nacional ministério público nós tivemos algumas atuações importantes há quem diga que o conselho extrapolou alguns casos mas por exemplo na minha visão foi muito tímido depois que foi criado tanto que nós temos muitos problemas funcionais e eu colocaria essas questões de falar demais de pedir vista e voltar a hora que quiser com o processo são questões da função do juiz talvez se isso fosse realmente colocado como algo mais em prática pelo próprio conselho nacional de justiça porque as corrigidorias nos dizeres do ministro Edson Vidigal que foi presidente do STJ as corrigidorias não funcionam porque são tudo coisa de amiguinho isso não sou eu que estou falando foi o ministro que falou à época ele era presidente do STJ as corrigidorias não funcionam realmente são muito corporativas isso talvez também não ajudaria a mitigar dizer assim olha como eu brinquei o ministro fala tanto não pode falar muito só que tem um problema o Supremo se declarou nessa DIN também que discutiu a reforma do judiciário como não afeto ao controle funcional ou seja do ponto de vista funcional ninguém controla o Supremo só o Senado se tiver crime de responsabilidade então o Senado não pode mandar embora por exemplo fazer um impeachment de um ministro Supremo porque ele atrasou um processo porque não é crime pelo menos não é crime não é crime não é crime no código penal acho que o problema difícil é do mecanismo não é crime no código penal desculpa te interromper só tem crime no código penal e nas leis extravagantes não é crime atrasar processo uma coisa que você falou muito importante vou pontuar que é são questões que dizem respeito ao comportamento do magistrado ou da magistrada e não a como ele ou ela decidem a gente quer independência para proteger a decisão não é o comportamento de você fazer o que quiser quando quiser falar o que quiser ao contrário o juiz no geral no Brasil a Lomã restringe a liberdade a juiz fazer várias coisas por bons motivos e tem que ser o que você pode fazer profissionalmente o que você pode falar quando você pode falar isso é meio que o preço que se paga para ter o poder que você tem a independência que você tem para decidir do jeito que quiser então o mecanismo para fazer valer isso é um problema delicado podemos voltar a isso mas esse é difícil o que eu acho que é um problema não tão difícil mas que a gente está enfrentando no Brasil é a falta de critério não é um mecanismo para aplicar o critério é que os ministros do Supremo digam publicamente as regras que se aplicam a gente são essas tem regra seja seja a Lomã que há dúvidas que os ministros do Supremo muitas vezes fazem coisas que é questionável se a Lomã se aplicaria porque por exemplo falar sobre casos pendentes de julgamento é algo que acontece com alguma frequência na última década no Supremo a princípio é algo vedado é velado é quase velado porque é um constrangimento é é um constrangimento mas acho que se houvesse esse constrangimento seria até melhor acho que as vezes a gente tem um desaforador é desaforado é uma liberdade excessiva e aí desculpa te interromper mas o nosso tempo está acabando estava começando a engrenar mais a conversa mas se puder concluir para a gente antes de chegar no problema de quem aplica o critério a gente precisa que os ministros e ministros se comprometam em dizer as regras são essas tem regra não é qualquer coisa nosso comportamento não é totalmente livre a gente entende que a gente tem menos liberdade do que as pessoas em geral para proteger o poder que a gente tem na esfera decisória em 10 segundos e faltou você falar do mudança de concurso público se vira em 10 segundos se afavora ou conta depois a gente marca outro dia acho que é uma excelente ideia que o concurso público avalia e outras coisas eu não saberia novamente qual o mecanismo ideal para isso tá doutor Diego muito obrigado doutor Diego Werneck Argelis é assim que fala o último nome muito obrigado por você participar aqui do pontos e vistas a gente que foi uma conversa boa né e a gente agradece muito vocês que participaram até agora um grande abraço e até o próximo episódio tchau 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 tchau